Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado começa agora. As vítimas do tiroteio desta sexta-feira na Praça da Matriz passam bem. Todas foram atendidas e liberadas ontem mesmo. A segurança foi reforçada na praça inaugurada esta semana. Na manhã deste sábado a praça estava mais tranquila. O patrulhamento foi reforçado no entorno e bem cedo o secretário de segurança já estava na área. Nós estamos cumprindo a rotina que já está combinada para que a gente faça neste período de Natal e depois a gente possa prosseguir aqui no centro com a segurança permanente para os frequentadores do centro da cidade. A polícia conseguiu prender dois dos quatro assaltantes responsáveis pelo tiroteio de ontem. A briga foi entre eles. Um acabou baleado e outro fugiu. A confusão começou no terminal central de ônibus e se espalhou pela praça. Foi por volta das quatro e meia da tarde. A polícia chegou a perseguir os assaltantes. O policial militar foi capaz de identificar os meliantes, que na correria toda ele foi capaz de identificar o suspeito que estavam correndo. Correram atrás desses suspeitos daqui até a praça da antiga prefeitura e eles tentaram se esconder dentro de um bar. E como o policiamento estava em perseguição, correndo, verificou e quando eles entraram o policial entrou, abordou e encontrou a arma de fogo. Três pessoas foram baleadas. Uma delas um gari que trabalhava na decoração de Natal e estava no horário de saída. O colega dele disse que foi tudo muito rápido. Chegamos a ouvir os tiros e sob a notícia que o nosso colega de trabalho foi acertado. Ele estava aqui fora na praça ainda? Estava aqui fora de trabalho na hora de trabalho. Recolhendo o material? Recolhendo o material. O gari de 36 anos que foi baleado é haitiano, bastante conhecido no local. Muito triste porque aqui é muita violência. As outras duas pessoas baleadas são uma mulher de 37 anos, que levou um tiro de raspão na perna e um homem de 44 que foi atingido no braço. Eles chegaram a ser socorridos pelo SAMU. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro 28 de agosto, onde passaram por avaliação e fizeram curativo. Todos foram liberados ontem mesmo. De acordo com a polícia, o bandido estava neste carro. Ele tentou assaltar duas empresárias. Na saída de um banco, no Vieira Alves, zona centro-sul. Populares viram tudo e foram eles que chamaram a polícia. Uma guarnição da PM localizou e perseguiu o carro suspeito, que só parou depois de bater na viatura na rua Lobo da Almada, no centro. Os policiais da 12ª, inicialmente, já conseguiram fazer contato com a vítima, colocaram a viatura e ela foi rastreando o veículo. E foi passando no rádio o local que o veículo estaria se deslocando. O veículo virou na contramão na Lobo da Almada e bateu de frente para a viatura da ROCAM, polidindo o veículo e é onde houve a troca de tiro, né? E o meliante, o autor, estava armado. Ele foi alvejado e se encontra no 28, o veículo foi recuperado. A vítima, juntamente com seus filhos, que os dois filhos que estavam junto com ela na hora do roubo, estão bem. O homem, identificado apenas como Douglas, foi levado pelo SAMU em estado grave até o pronto-socorro 28 de agosto. O homem foi surpreendido com uma jovem de 14 anos em um motel em Parintim. Segundo a polícia, a adolescente é enteada dele e era abusada desde os 10 anos de idade. Os detalhes com o correspondente Tadeu de Souza. Um telefonema anônimo levou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar a um motel na Zona Leste da cidade, onde um homem foi preso em flagrante com a sua enteada de 14 anos de idade. O homem preso dentro de um motel com uma adolescente de 14 anos prestou depoimento há poucos minutos para a titular da delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos, Alessandra Trigueiro. A delegada disse que ele negou o crime, porém, segundo ela, há prova de que o mesmo, há quatro anos, vinha abusando sexualmente da enteada. A denúncia foi trazida por parte do Conselho Tutelar, que recebeu uma denúncia de que uma menor de idade estaria dentro de um motel. O Conselho Tutelar se dirigiu até o local, juntamente com a Polícia Militar, e chegando lá constataram que, de fato, o autor estava com uma adolescente de 14 anos dentro do motel. O acusado já foi submetido ao exame de corpo de delito e será encaminhado para a unidade prisional de Parintins. Segundo o Serviço Social da Delegacia da Mulher, esse é o quarto caso de abuso sexual contra adolescentes, só nesta primeira quinzena do mês de novembro. Um feirante é assaltado e a família dele foi feita refém no Coroá, do Zona Leste da capital. Os bandidos levaram o carro da vítima. Foi na madrugada deste sábado. Os assaltantes aguardavam o feirante chegar em casa. Foi quando eles o abordaram. Obrigaram a entrar em casa e fizeram a família dele refém. O feirante estava acompanhado do genro, que também ficou na mira dos bandidos. A minha filha ficou com o meu genro na sala e me levou lá para dentro do quarto. Aí pedindo dinheiro, dinheiro, tem dinheiro, tem mais dinheiro. Eu não tenho, meu amigo, tá aqui o dinheiro que tem aqui. Dois dos assaltantes estavam armados. Eles levaram dinheiro, celulares e o carro da vítima. Segundo o feirante, eram quatro. Dois estavam em um carro e outros dois em uma motocicleta. Eles suspeitam que tudo foi planejado porque os assaltantes conheciam a rotina da família. Deve ser alguém conhecido, né? Alguma coisa assim, tipo, mandada. Porque se não fosse, ele não teria falado o nome do meu genro. O nome não, falaram que o meu genro estava chegando. A polícia investiga o caso. Ninguém ficou ferido. A polícia já localizou o carro da família. E uma nova ligação viária deve facilitar o trânsito da Zona Oeste ao centro de Manaus. A obra, que está a 80% concluída, será entregue em maio do ano que vem. A obra, orçada em 51 milhões de reais, terá pouco mais de um quilômetro de extensão e vai interligar a Zona Oeste ao centro de Manaus. Desde o bairro Presidente Vargas até as ruas Leonardo Malcher e Luiz Antony. A meta é desafogar o trânsito na área. Você vê que é uma obra grande, que começa aqui da Presidente Vargas, aqui da Matinha, do Bari, que vai até o centro da cidade da Luiz Antony. Então você vê que o nosso trânsito é afogado. Então a gente vai ter escapes, vamos ter vias para que a gente desafogue mais o trânsito da cidade. Os trabalhos fazem parte do Prozamin 3, tem 60% de investimentos do BID e 40% do governo do Estado. Começaram no ano passado e devem ser finalizados em maio de 2018. Além da via, o local terá um complexo de lazer com áreas de convivência, locais para a prática de esportes, três parques, playgrounds e uma ciclovia com muretas de proteção. Além dessa ligação viária, um novo projeto para desafogar o trânsito na Avenida Torquato Tapajós também está previsto. Vai ter uma desapropriação ali no antigo Café da Joelza, que ali vai também ser uma área que vai desafogar bem o trânsito ali, já está em projeto, inclusive nós já vamos entrar em campo para que a gente já execute essa obra. Especialistas garantem que atividades físicas, inclusive a prática de musculação durante a gravidez, traz benefícios para a mãe e também para o bebê. As futuras mamães estão cheias de dúvidas. Duas delas são, será que dá para manter a forma mesmo grávida? É possível malhar nessa fase da vida? A Erika sabe bem essas respostas. Grávida de quatro meses, a universitária não deixou de se exercitar. E para ela, a preguiça passa longe. Mudou muito, por exemplo, a dor na minha costa, que eu sentia bastante. Devido ao peso da barriga, posição mais inclinada para frente. Então mudou bastante a dor na costa que eu sentia. Muita gente ainda pensa que isso pode prejudicar o bebê, mas pelo contrário, os benefícios são muitos. O paciente não engordando tanto, mantendo aquele padrão de ganho de peso habitual, fisiológico, o feto também não vai ganhar tanto peso. Então ele tem um tamanho adequado para o parto e a grávida está preparada fisicamente para enfrentar o trabalho de parto, que não é rápido. Apesar de ser recomendado, a mamãe precisa ter acompanhamento. Hoje, Erika não consegue fazer alguns exercícios. Tem alguns exercícios realmente que ela não pode fazer nesse período. A abdominal, que é uma compressão, que vai contrair a musculatura, a gente restringe. O agachamento, que é um mito, pode ou não pode. A gente faz a avaliação funcional, geralmente a gente faz só com peso corporal. Ela vai fazendo, a gente vai avaliando, a gente vai pegando feedback. Se antes de engravidar a mãe já tiver uma rotina de atividades físicas, ela vai ter um melhor ritmo de treino e também mais segurança. Agora, se ela decidir iniciar as atividades por causa da gravidez, o cuidado com ela vai ser um pouquinho mais redobrado. Ela vai passar por um período de adaptação maior, entendeu? Então, para depois você começar a aumentar as cargas. Segundo os médicos, as atividades mais procuradas pelas grávidas são musculação, aeróbica, hidroginástica e caminhada. Mas o ideal é que elas comecem a se exercitar a partir do terceiro mês de gestação. Os primeiros três meses, eles são um período de implantação, um período de formação, é um período que a pessoa sangra com mais facilidade. Então, nesse período, deve-se evitar uma atividade física mais intensa. Pois é, também é preciso aliar tudo isso à alimentação. Antes de treinar, é recomendado que as mamães comam frutas e tomem suco de laranja. E depois, é bom comer proteína. Ela tem que consumir nutrientes importantes, né? Que tem nas frutas, nos vegetais, nas castanhas, fontes de carboidratos complexos, saudáveis, batata doce, abacaxeira, acará. São carboidratos nutritivos. Mas é preciso ter cuidado, porque tem alimentos que podem prejudicar as grávidas. As pessoas que fazem uma atividade física, consomem um chá diurético, um chá termogênico, cafeína também, que são produtos que alimentam, que aceleram também o metabolismo da gestante também. Então, pode ser prejudicial e pode prejudicar durante o processo da gestação e pode causar realmente um aborto. Janaína tem esse cuidado e a pesquisadora grávida de sete meses participa de um projeto da UFAM. Nele, futuras mamães fazem atividades físicas e passam por um nutricionista. Estou tendo que fazer um controle, assim, com a minha alimentação, para não engordar acima do normal, né? Para não fazer nem mal para o bebê e nem para mim. Por aqui, as mamães são determinadas. Janaína, ao invés de fazer musculação, preferiu a hidroginástica. A atividade também ajuda a não ganhar peso. Nós trabalhamos diretamente com a prevenção do ganho excessivo de peso durante a gestação, que é uma preocupação para a gente, né? E esse ganho excessivo de peso pode vir a acarretar doenças, como hipertensão, o diabetes gestacional. Pois é, as mamães que tinham dúvidas agora já sabem. Manter a forma física é possível e importante na gestação. E olha que quando elas tomam gosto pelo exercício, sentem até falta de continuar a fazer depois que o bebê nasce. Então a gente até brinca com a professora que coordena o projeto, que a gente queria um projeto desse para depois que a gente ganhasse o bebê, que continuasse, porque a gente sente muita falta. Eu sou Mariana Rocha e esse foi o Boletim Tempo Outras Notícias. Você acompanha a qualquer momento na nossa programação.